Música Bom, inicialmente o Barisa teve um contratempo, então aí a gente vai, vamos só nós duas, beleza? Nós falamos essa coletiva para falar um pouco do campeonato, fazer um balanço com vocês, né? Conversar um pouco sobre o que foi esse campeonato paulista e depois também sobre as novas perspectivas do Botafogo e então a palavra está franqueada com vocês. O tema do dia é esse. Bom, Gustavo, boa tarde, né? Boa tarde. O que você falasse inicialmente, né, sobre como foi essa conversa com o Paulo Marcelo, né, com o procurador dele, né, sobre essa definição da saída dele e como é que está essa procura para o novo técnico, né, que passo que está o Botafogo nessa situação para renovar essa comissão técnica? É, na verdade é a conversa mais fácil do mundo, porque a conversa entre amigos é uma conversa muito fácil, né? É muito fácil você lidar com pessoas que sempre cooperaram com você e que você sempre cooperou com elas, né? O trabalho que a gente fez aqui, o Marcelo também vai falar sobre isso, né, Marcelo? O trabalho que a gente fez aqui é um trabalho que foi coberto de êxito, né? Nós tínhamos um dos times mais, mais de folha, de menor folha desse campeonato paulista, a verdade é essa, né? E um time que chegou em sétimo lugar, um time que lutou no G4, se a gente pensar, uma boa parte aí já do encaminhamento final do campeonato. Se a gente for pôr as cartas na mesa, a gente saiu de vez do G4 naquele mal fadado jogo de São Paulo, né? Até o jogo de São Paulo a gente tinha chances reais de estar no G4, né? Então eu acho que o trabalho, na minha opinião, foi coberto de êxito, um trabalho sério, um trabalho feito por pessoas honestas, por pessoas de uma competência técnica irrepreensível, que é a comissão técnica do Marcelo, por um grupo de jogadores que comprou a ideia trazida pelo Marcelo. Marcelo vendeu o Botafogo para muita gente aqui, é verdade, né, Marcelo? Nós éramos então uma diretoria desconhecida, nova, em um clube muito grande, com muita torcida, mas que vinha de resultados nada convidativos, né? De problemas financeiros sérios, os problemas financeiros ainda existem, mas com consequências para os atletas, né? Então eu só tenho a agradecer esse trabalho. Esse trabalho, ele começou, ele não começou em dezembro, em desespero, precisamos contratar, né? Começou dia 20 de outubro, começou em outubro, semanalmente aqui, aquela maldita planilha que eu não conseguia mais ver, né? Anotando jogador e risca jogador, jogador que vem, jogador que não vem, jogador que pode, né? Quando o trabalho começou em 19 de novembro, nem Marcelo, nem nós, nós não sabíamos onde ele ia dar. A gente achava que ia dar certo, mas vocês têm sempre um risco, né? Passamos do oeste, fomos crescendo, tivemos dificuldade, jogo difícil, onde o Bruninho só faltou fazer chover em Sorocaba, aí viemos para cá de novo, matamos em casa, aí fomos sair triste lá em Santa Bárbara, não deu certo, depois Mirassol também não deu certo, viemos para casa de novo, matamos outra vez. Quer dizer, foi o campeonato inteiro nessa toadinha até chegar o momento que estava clara a classificação, né? Que a definição é se a gente ia conseguir chegar entre os quatro ou não, né? Só que a gente não chegou entre os quatro, não chegou por quê? A gente não chegou, nós não chegamos, na minha opinião, porque houve algumas chaves aí, e o jogo chave foi o jogo de São Paulo, aquele era o nosso jogo, né? Eu não estou querendo aqui culpar a arbitragem, a gente pode falar do Marcelo Rodrigues de Souza o quanto vocês quiserem, né? Eu prometo para a torcida do Botafogo que eu vou falar do Marcelo Rodrigues de Souza o resto desse ano. Marcelo Aparecido Rodrigues de Souza. Ribeiro, não é Rodrigues, não? Marcelo Aparecido de Souza o resto desse ano, né? Porque, na verdade, nos causou dois problemas graves, né? Teve duas arbitragens desastrosas, onde a segunda foi muito mais desastrosa que a primeira, o que parecia impossível, parecia imponderável, né? Mas eu acho que o trabalho está coberto de júbilo, eu sei que foi muito chato perder de seis, e mais do que isso, hein? Foi muito chato perder, né? A gente queria ir muito longe no campeonato. Agora, na minha opinião, eu acho que daqui para frente, está na hora do Botafogo se fechar em Copas, o Marcelo tem um trabalho para começar e ir mais para frente, o Botafogo precisa se fechar em Copas agora nesse restante título do torneio interior, nós conversamos sobre isso, começar a pensar na Série D, né? Você não pode começar a pensar na Série D com o trabalho em andamento, isso aí não se faz, a gente sabe disso, né? A condição financeira do Botafogo hoje não permite que a gente continue trabalhando nesse momento, né? Nós já conversamos, já falei isso para o Marcelo, nós vamos... O Marcelo não vai voltar com o Botafogo nessa situação financeira escabrosa, se Deus quiser. O Marcelo vai voltar para o Botafogo quando o Botafogo também estiver podendo colocar a cabeça um pouco para fora da água, né? Enquanto a gente estiver administrando o clube com snorkel, não dá, é difícil. A gente tem que tirar a cabeça para fora, respirar financeiramente melhor, respirar, se organizar melhor ainda do que já foi, chegar na Série C, ter calendário e aí a gente vai poder começar a almejar aquilo que a gente quer. Trabalho perfeito, eu só tenho a agradecer, o trabalho foi brilhante, né? Eu errei um pouco, o Marcelo errou, o grupo errou, todo mundo errou um pouco, porque se a gente não errasse, nós seríamos Deus. Mas o saldo desse trabalho é para muito além de positivo. Esse trabalho revelou um treinador de ponta, que é o Marcelo Veiga, e revelou um clube que está se levantando, que é o Botafogo. A gente não pode estar mais feliz com o resultado. É lamber a ferida, esquecer o Mogi, cabeça erguida, bola para frente. Gustavo, só mais uma pergunta. Hoje, dentro do orçamento do Botafogo, aonde está o nicho de jogador que o Botafogo pode buscar? Em qual divisão do Paulista ou de outro estado, aonde está o nicho de jogador que atende as expectativas de possibilidades financeiras do Botafogo? Acho que, em primeiro lugar, o nicho do jogador do Botafogo está aqui. Está na nossa base, está nesse grupo de atletas que aqui vem trabalhando com a gente. Nós temos que valorizar o que a gente tem aqui dentro, não só os atletas da casa, mas os atletas que deram sangue com a gente desde novembro. Não é um resultado que muda a qualidade técnica, a competência, a seriedade, o comprometimento desse grupo. Isso é muito importante que se diga. Então, na verdade, esse é o primeiro ponto. Para fora daqui, para fora do estado de Santa Cruz, eu acho que o trabalho, a busca por atletas passa sim. Por outros estados, por estados de menor expressão, passa ainda pela Série A1. Tem muito jogador na Série A1 que não tem altos salários. Não adianta falar, não, na Série A1 eu não vou achar nada. Você acha, sim, jogadores com salários médios não muito altos. E como o Botafogo tem uma prata da casa hoje bem aproveitável, e a gente também agradece ao Marcelo por isso, porque valorizou essa prata da casa aqui. A gente tem condição de, já que a gente tem um prata, investir um pouco mais. Eu acho que a prioridade é Série A1. Alguma coisa da segunda divisão, Série A2. E buscar também outros estados, mesmo em alguns estaduais mais fracos, você tem destaques. A questão agora é garimpar. Está na hora de garimpar. Eu não acho também que a gente vai precisar trazer um número muito grande de atletas. Eu acho que a gente vai conseguir segurar alguns dos nossos com algumas boas propostas e trazer, na medida do possível, apenas para repor. Mas vai por aí. Vamos olhar primeiro a Série A1. A Série A1 tem o que buscar. Agora, Marcelo, você foi muito claro, cara, quando você falou que o Veiga... Pô, Marcelo, Gustavo. Um pouquinho diferente, só. Quando você falou que o Marcelo Veiga, que para mim é um técnico de ponta, seria muito oneroso para a disputa da Série D do Campeonato Paulista. O caixa do Botafogo não permite... Eu queria que você fosse pontuar essas duas questões. O caixa do Botafogo não permite manter um treinador de ponta como o Veiga? E como fica nessa sequência do... O caixa não permite? O campeonato não permite. A Série D não é um campeonato onde você vai ter um técnico de ponta. Você não vai ter. Você vai ter um técnico da divisão, um técnico que está buscando mais ainda um lugar ao solo. Você vai ter um técnico acostumado com as divisões, com divisões menores, que tem perfil de divisões menores e que quer deixar lá na frente de estar nessas divisões menores. Você vai pegar um técnico com um trabalho encaminhado. Você vai pegar um bom técnico, mas um técnico que vá se enquadrar à divisão. É importante o cara entender aonde ele está entrando. Isso é esse o principal. Agora, o Campeonato Paulista é a hora do Botafogo se fechar um pouquinho, trabalhar aqui dentro, começar a conversar com os jogadores, começar a conversar com o elenco. Nós temos aí o Luiz Fernando e o Zé Mário para tocar esse torneio interior agora. A gente vem bem desmontado pelo cara que eu achei que chamava Rodrigues, mas que chama Ribeiro. Ele nos desmontou de maneira forte no sábado. Nós temos uma quantidade bem grande de desfalques, eu não sei como é que vai ser. Mas nós temos que, na verdade, nos remontar, nos prepararmos para esse jogo do Penapolense. Não vai ser um jogo fácil. Agora, também não vai ser fácil para o Penapolense. Você acha que não doeu para os caras perderem de 1 a 0 com um gol contra? É claro, tem muitos jogadores já indo embora também. O torneio interior é um pouco isso. Mas eu acho que o Botafogo tem que levantar a cabeça, disputar esse torneio, buscar esse troféu. É mais um troféu para a nossa sala. E por isso, Geraldo, eu acho que agora é hora de deixar o pessoal aqui se assentar, trabalhar, treinar a semana. Ir para campo sábado, de cabeça erguida. Tendo a serenidade que o trabalho foi realizado e que o trabalho teve um bom tempo. Um acidente de percurso aconteceu. Nós temos responsabilidade sobre isso. Eu, como dirigente, também. Agora, houve uma externalidade negativa muito grande. A gente sabe disso. A gente não precisa repetir. Também não vou ficar dando cartaz para o cara. Eu vou dar cartaz para ele quando eu representar ele semana que vem, sem falta. Novamente. Marcelo, pode ser? Pode. Boa tarde. Boa tarde, Ação. Primeiro, parabéns pela campanha. Obrigado. Tem que ir na UTC, fazer tempo que o Botafogo não ia tão bem. Segundo, cara, você fez uma bela campanha no Botafogo em 20 jogos. Se não me engano, foram 9 vitórias, 7 derrotas e 4 empates. E eu queria que você falasse, nessa reta final, se realmente você recebeu proposta de outros clubes. E como é que foi essa reta final sua no Botafogo? Bom, primeiro que essa reta final, para mim, foi mais importante. Momento bom para mim, para o grupo, para todos aqui do Botafogo. A própria torcida, que foi fantástica desde o começo até o último jogo. A gente só lamenta de não ter conseguido dar o presente que a torcida merecia. Mas, foi o que eu disse, presidente, eu vou jogar mais 10 vezes com o Mogi, não vai ter mais nunca um placar como aquele. Vai ter um a 0, 2 a 1, um a 0 para o Botafogo, um a 0 para o Mogi. Mais 6, não vai acontecer. Infelizmente aconteceu e a gente não tem... A única coisa que eu posso dizer é lamentar sobre esse resultado. Agora, no final da competição, todas as propostas que eu tive, todas as procuras que eu tive, eu sempre passei para o Gustavo, sempre fui muito claro com ele. Tanto aquelas que eram oficiais, como as que não eram. São procuras que são normais, porque você está no final de uma competição e já vai iniciar um campeonato brasileiro e o assédio vai acabar acontecendo naqueles times que estão em evidência. Como aconteceu com o Pintado, como aconteceu com outros. O dado está acontecendo agora. Eu tive uma procura do Paraná Clube, na sexta-feira, e o dado é um dos nomes do Paraná também. Então, eu acredito que eles devem também estar esperando essa fase final para decidir quem leva ou quem não leva. Mas é uma coisa normal, que vai acontecer no futebol sempre, porque a gente sabe que funciona dessa forma. Mas o meu foco sempre foi aqui, eu sempre fui muito claro com o Gustavo. Perdão, eu tenho, todos os jogos a gente sempre tem conversado. Termino o jogo, ligo para ele, como é que está. Não liguei depois desse jogo, porque eu estava envergonhado, não consegui falar com ele. Pedi que o Eli conversasse com ele, porque eu não consegui ligar para o Gustavo para decidir o que nós decidimos ontem. Então, depois que o Eli conversou, depois que ele ponderou aquilo que o Gustavo achava, o que eu achava, foi onde eu comecei a conversar com o Gustavo hoje pela manhã. Ontem à noite a gente definiu a situação de a gente hoje estar saindo da equipe do Botafogo. Então, eu acho assim, para mim foi fantástico aqui. Eu não tenho, o que eu posso dizer são agradecimentos. Agradecimento pela diretoria, pela amizade que eu tive com o Gustavo, por esses momentos que a gente viveu aqui. Pelo grupo de jogadores que a gente conseguiu formar aqui dentro. E a gente sabia que poderia chegar um pouquinho mais longe. Infelizmente não aconteceu, mas eu vou torcer para que esse grupo consiga o título do interior. Para premiar principalmente o trabalho deles, que tiveram uma capacidade de união muito grande, de entendimento daquilo que a gente queria. Se respeitaram os mais velhos com os mais novos. Isso é muito difícil. Eu acho que quem acompanhou de perto o nosso grupo, viu que é um grupo que transmitia confiança, que era um grupo unido, um grupo fechado. Era um grupo com alegria e realmente tentou colocar o nome do Botafogo onde ele sempre merecia estar. Então, os meus objetivos pessoais eu alcancei com o Gustavo. Quando ele me contratou, ele disse da necessidade de estar numa Série D. E a gente moldou o grupo a isso. A gente poderia estar muito mais, a gente poderia estar falando de uma decisão aí com o Santos, mas a gente está lamentando uma derrota para uma equipe que passou à frente. Mas eu fico muito contente. Eu só tenho boas lembranças aqui. Nem essa goleada aí mexeu comigo do jeito que foi o ambiente aqui do Botafogo. Foi maravilhoso. Dá os parabéns à diretoria por ter conquistado mais um mandato aí. São pessoas novas, capazes, competentes, que querem o bem do Botafogo e que eu tenho certeza que vai levar esse Botafogo muito mais longe do que muita gente imagina. Marcelo, para desmistificar toda essa que foi levantada durante todos esses dias de proposta, você poderia falar para a gente qual o destino do Marcelo Veiga hoje? Hoje? Eu vou para casa. E aí? Campeonatos brasileiros? Não, eu vou para casa. Eu tenho a proposta de São Caetano, tenho uma procura do Paraná. A de São Caetano é uma coisa que está praticamente certa, até menos pelos valores que eu acho muito difícil de se conseguir no mercado hoje. E eu tive uma procura para fora também. Então, eu vou ficar essa semana tranquilo, deixo ele trabalhar um pouquinho. E quem sabe Deus eu consiga ter o mesmo... Que eu possa encontrar a mesma condição que eu encontrei no Botafogo. de pessoas honestas, de uma atenção diferente de uma grande maioria de lugares que eu já tive a possibilidade de trabalhar e o respeito que eu tive aqui. Então, fico muito feliz. Agradeço vocês também da imprensa que me trataram de uma lisura fantástica. E o que eu posso dizer é obrigado. Não tem mais o que falar para vocês. Marcelo, claro que é tudo muito em cima, tem essa definição toda, mas eu não sei se você já chegou a ter uma conversa desse tipo com o Gustavo a respeito do elenco. Claro que você tem os seus jogadores da sua confiança indo para o São Caetano, onde parece o seu destino mais provável, o próprio Paraná. Como é que é isso? Você pretende levar os jogadores, o Rafael, o Nunes, o Páquer, o próprio Cris. O que você tem que pensar em relação a isso? Bom, primeiro eu não pensei em nada. Lógico que quando a gente tem alguém que você confia, você vai querer levar. Se de repente no São Caetano tiver a possibilidade de eu levar algum dos jogadores, com certeza eu vou indicar. Cabe a eles a decisão de ir para lá ou não. Agora, nesse momento agora sim, a gente não teve definição de alguém, muito menos eu não tive uma conversa assim, vou levar fulano ou tem que levar ciclano, não. Eu tive a proposta, a gente ficou conversar depois que terminasse o campeonato. Hoje a gente está saindo do Botafogo, se eu tiver o acerto final, eu posso ter esse tipo de conversa, quem é o elenco, quem não é, quem vai, quem não vai. Mas eu já passei para o Gustavo aquilo que a gente pretendia. Então, eu acho que quanto a isso a gente está muito tranquilo e é só esperar o momento acontecer. Marcelo, você quando chegou aqui, você fritou muito aos jogadores da categoria de base. E usou Daniel, Francis. Foi um dos trabalhos que você teve um desafio na carreira muito grande? Um dos times que você teve um desafio muito grande por causa disso? E deixar esse trabalho agora para o presidente, com mais tranquilidade, para ter coragem para esses jogadores atuarem numa série D de campeonato brasileiro? Não, não foi difícil não. Foi muito fácil. Muito pelo contrário. Eu me propus a isso. É o que o presidente falou. A gente começou esse trabalho dia 20 de outubro. Então, foi bem antes daquilo que a gente iniciou aqui em novembro. Eu acompanhei os jogos da Copa do Estado de São Paulo. Eu vi o potencial da garotada. E eu não tive medo de assumir. Porque eu assumi um risco. Presidente também. Nós assumimos um risco de usar a molecada, que muito pouca gente tem essa coragem, e trazer jogadores que alguns não conheciam. Eram jogadores que tiveram poucas oportunidades em outros lugares, mas que vieram aqui, vestiram a camisa, se agregaram a essa molecada. E hoje essa molecada é uma realidade. Hoje a gente vê o Daniel, que é uma realidade, o Guilherme é uma realidade, o Henrique Matos é uma realidade. Passou de ser uma promessa. Eu acho que são hoje... Hoje é uma base para o Botafogo. É evidente que não se pode jogar... Eu, no meu modo de ver, já passei inclusive isso para o Gustavo, que o Botafogo não pode jogar essa responsabilidade em cima dessa molecada, nessa série D. Eu acho que deve haver uma mescla, dar oportunidade a esses garotos, continuar trazendo essa garotada junto, porque com certeza o futuro do Botafogo já iniciou o trabalho. Eu acho que o final vai ser muito feliz. Marcelo, a gente sabe da história que você tem com o Bragantino por anos, que você tem por lá, e aqui havia essa possibilidade de fazer um trabalho a longo prazo. Você mesmo disse que gostaria de fazer um trabalho a longo prazo. Não poder realizar isso agora, nesse momento, é mais frustrante do que essa goleada, como você disse, 6x0. Talvez isso esteja pegando um pouco mais, também até se está um pouco emocionado, parece. Está difícil de sair daqui. Realmente é difícil. A gente pega um carinho muito grande. As amizades que eu fiz aqui, eu tive poucas. Olha que eu já tenho 36 anos de profissão. Foram poucos lugares que eu tive a oportunidade de ter, as amizades que eu conquistei aqui. Então, para a gente e o grupo. O grupo de jogadores é fantástico. Eu acho que todo mundo está envergonhado nesse momento. Mas esse grupo de jogadores merece chegar nessa final do interior e conquistar esse título para premiar o trabalho de todo mundo. Porque a minha passagem aqui, realmente, eu só tenho que agradecer. a todos, né? Se eu começar a falar muito aqui, vai começar a dar nó na garganta. A gente não vai conseguir terminar a coletiva, mas é só de agradecimento. Feliz mesmo ter vestido a camisa do Botafogo. Vou levar esse clube aqui numa condição de um carinho muito especial. e é o torcedor do Botafogo, cara. É impressionante. Desde o momento que eu cheguei até a minha saída, eu não me decepcionei. Tudo que eu falei aconteceu. E tenho certeza que se eu tiver a oportunidade um dia de voltar, espero que eu possa ser mais feliz do que eu fui. Aí é só título, né? Tá bom, gente? Obrigado. 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 Obrigado.